Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV, compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Município de Guarapari, novamente na página policial, nós estamos em pleno verão, a cidade está lotada e os casos estão aparecendo por aí nos jornais. Quero compartilhar com vocês uma mulher que foi agredida, roubada na entrada, na porta de casa em Guarapari. Então essa matéria de Folha do Folha Vitória, está aqui, vai lá no Folha Vitória e veja lá. Preso, suspeito de agredir e roubar a mulher na porta de casa em Guarapari. Segundo a polícia, o suspeito tinha um mandado de prisão para o estupro ocorrido em Porto Seguro, na Bahia. Essa matéria é em 3 de janeiro de 2023. Aqui tem a foto dele segurando ela e vamos fazer. A leitura. Vamos mostrar aqui de novo? Aqui a foto. Ele agarrando a mulher. Um homem de 30 anos, investigado por roubar uma mulher na manhã do sábado 31, no bairro Olaria, em Guarapari, foi preso na Praia do Riacho, no bairro Ipiranga. Ele foi flagrado por câmeras de videomonitoramento que mostram os atos intensos de violência física praticados contra a vítima que foi arrastado para dentro de sua casa. A prisão aconteceu nesta segunda-feira, 2. A vítima esteve na manhã do último sábado 31, na Delegacia Regional de Guarapari, e registrou um boletim de ocorrência informando que teve suas joias roubadas e contou que tinha as imagens do crime. Após conhecimento do roubo, com restrição de liberdade, a equipe de polícia de Guarapari iniciou as investigações com o intuito de identificar o criminoso. Não adianta achar que a polícia não vai investigar, que a polícia acha tudo. Quando eles querem, eles acham tudo. As investigações iniciaram nesta segunda-feira, 2. Foi apurado que o criminoso cessou as agressões diante dos gritos da vítima, que chamou a atenção de uma vizinha que acionou a polícia militar. Ele fugiu com as joias da vítima e explicou à delegada Rosane Cisneiro, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari. Nome da mulher delegada, Rosane Cisneiro, titular da Delegacia Especializada de Investigações Criminais de Guarapari. Com base em um trabalho de inteligência iniciado a partir de relatos obtidos por meio de colaboradores, a equipe conseguiu identificar o possível suspeito e a localização dele. O indivíduo estaria residindo em uma casa no bairro Praia de Olaria, distante cerca de 800 metros do local do roubo. Então ele estava acompanhando, ele conhecia essa mulher. Ele sabia quem é essa mulher. Eu penso até que a vítima pode conhecer ele. Sabe quem é o rapaz? Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Até mais, Júlio. Obrigado. Vamos terminar aqui. Na segunda-feira, dois, a equipe foi ao campo e obteve a identificação do autor do roubo. Em consulta aos bancos dos dados, foi verificado que ele tinha o mandato de prisão em aberto pela comarca de Porto Seguro, na Bahia, pelos crimes de estupro. Relatou. Foram iniciadas as diligências na redondeza, na altura da Praia do Morro do Ipiranga, no barro Ipiranga, em Guarapari. O suspeito foi visto pela equipe sentado embaixo de uma árvore. Sentadinho embaixo de uma árvore, tranquilo. Em depoimento, foi descoberto que o mesmo já havia sido preso pelos crimes de roubo, majorado e tráfico de drogas na cidade de Mogi das Cruzes, São Paulo. Local para onde estava tentando fugir com a companheira dele, disse a delegar. Então, ele tinha uma companheira, então ele estava tentando fugir para São Paulo. Após a prisão, ele foi conduzido à sede da delegacia de Guarapari. E, durante as diligências, foi identificado que o suspeito também roubou outra mulher com uso de violência no dia 25 de dezembro, também no bairro Olaria, nessa cidade. Localizamos outra vítima, de 69 anos, que foi roubada com uso de violência. E o autor praticou atos de violência sexual com intuito de estupro, que não foi consumado. Ela relatou que o suspeito chegou no bar, que ela é proprietária e se apoderou de uma faca e começou a ameaçá-la, exigindo dinheiro. Depois do recolhimento, ele conseguiu 900 reais dessa mulher. Enfim, a violência estampada no município de Guarapari. Esse homem precisa ser preso, como já foi preso. Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais, obrigado.